Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o seu interesse Música Tamo dando risada aqui com o Trava Línguas Promoção, explosão de prêmios E quase que saiu um promoção, explosão Meio que cebolinha É um cebolinha aqui Boa tarde amiga Boa tarde amiga Pois é, como é que foi o final de semana, aniversário da mãe Foi, foi aniversário de mamis Foi gostoso Que babados lá em casa foram bem gostosos Ah que delícia Agora vamos falar delícia dos outros Vamos Eu tava vendo você falando ali que eu quero falar de Big Brother Sim, mas antes Segura essa ansiedade Vamos dar uma seguradinha só pra falar de duas coisas A primeira é que Aqui fora tem Viviane Araújo Que tem 46 anos Que está grávida do seu primeiro filho Eu não acredito Que papão Ela que é casada há pouco tempo com o Guilherme Militão Ela divulgou ontem nas suas redes sociais Que tá à espera de um filho ou de uma filha Gente Não sabemos o sexo ainda Mas amiga, aos 46 anos O Guilherme tem 31 Ele é mais novo do que isso Mas nunca é tarde para ser mãe Nunca é tarde Contrariando tudo que a medicina fala, né? Totalmente A medicina e as pessoas, as mães Que já são filhas Ah, tá muito tarde, é muito cedo Contrariando tudo Não vai ter filho nunca É, isso mesmo Estou muito feliz por ela, amiga Eu gosto muito dela Ela que é atriz Rainha Madrinha de escola de zamba Dona do carnaval inteiro Todo Todo carnaval E agora Esposa E futuramente Mamãe Ai, que lindo Fiquei feliz com a notícia Eu também E ainda aqui fora Falando do mundo aqui fora Antes de entrar pro BBB Quero falar dessas fotos Que o Luan postou No dia de Valentine É Valentine's, né? Valentine's Day Exatamente Fez um ensaio com a Isabela Sua namorada Mais nova namorada, né? Amiga, eu nem sabia Que ele tava namorando Sim, faz tempinho já Tem meses, na verdade Não tem nenhum ano Ele terminou com a Que ele namorava há 10 anos Que agora a gente esqueceu O nome dela Mas A influencer lá, né? Isso Eu lembro E agora está com a Isabela E no dia de Valentine's Day Ele postou Ele postou Essas fotos maravilhosas E que ensaio sensual, não? Pois é, né? E quem que é a gata? A Isabela, acredito que ela seja modelo, né? No Instagram dela não tem nada Ela é o quê? Ela é namorada do Luan Santana Pronto É esse Tá feito o currículo da fofa Mas agora sim Vamos falar de Big Brother Vou até pegar aqui pra anotar tudo Pra não perder nada Papel e caneta na mão Pra recapitular tudo o que aconteceu A partir de quinta-feira Porque o Big Brother começa na quinta-feira É uma nova prova do líder, né? E temos aí então um novo líder Que não é a Jade Picon É o Lucas Não pediu música dessa vez Não, pelo amor de Deus O Brasil já não aguentava mais Mas o Lucas Lucas, eu acho que eu nunca vi esse garoto Então Ele entrou na casa semana passada? Eu ia falar que ele não é um dos mais conhecidos da casa Porque ele é considerado metade plantinha, né? Você nunca nem viu Mas ele foi o líder Foi uma prova de... Como que eu posso dizer? De habilidades E ele teve uma boa habilidade E conquistou a liderança Bom, prova do líder na quinta De próximo, então, nós iremos falar de Big Fone Que foi a Bruna que atendeu A gata atendeu Passou mal Ficou assim, meu Deus Quem que eu indico? Bruna também que é planta Antes que você me pergunte, né? Ela eu sei que é a... É a namorada É a esposa A esposa da Ludmilla Da Ludmilla, isso Mas ela atendeu aí o Big Fone Apesar de Arthur Aguiar e cogitar que ia tocar e tudo mais Mas foi ela que atendeu E mandou Gustavo Que agora sim Entrou na casa na semana passada Igual eu estava perguntando se foi o Lucas Ah, esse aí eu não conheço também Ele veio da casa de vidro? Veio da casa de vidro E já foi reto pro paredão Já Primeira indicação Ela indicou ele Porque quando ele chegou Ele teve que votar em uma pessoa Juntamente com a Larissa Que estava com ele na casa de vidro Ele votou na Bruna E agora Devolveu Trocado Pois é Ela votou nele Que mais? De próximo Então no sábado Aconteceu a prova do anjo Onde Arthur Aguiar ganhou essa prova Com a conquista Ele colocou Larissa Que entrou na casa de vidro E Laís no monstro Colocou as duas No almoço no domingo Ele levou o Lucas O Thiago E o P.A. Pra assistir o vídeo Que a família faz pra ele E também pra almoçar Porque eles tem um almoço especial do anjo E com isso Ele recebeu um vídeo Até queria comentar aqui rapidinho Que é um vídeo da família dele toda A mãe dele O irmão dele Inclusive Maíra e Sofia apareceram Só que esse vídeo Sofia vem recebendo aí vários haters Porque eles estão comentando Na foto dela Tipo De qual traição Sofia é Ai que horror Pois é Que pesado Comentando sobre Pra mim ela é linda Ela é a cara do Arthur Mas estão falando que ela é feia Enfim Tá sofrendo vários haters E aí agora falando Só recapitulando Mas disso ele não tem nem noção Não Ele não sabe de nada Mas só recapitulando Na semana passada Que a gente teve Mais ou menos Um assunto burocrático Que foi da Luana Que não deixou os filhos aparecer Você tá vendo o porquê Que ela não deixou Pra privar de certas coisas Porque a gente sabe que maldade existe Nossa senhora E é isso que está acontecendo Aqui fora Falando de Billy Brother Mas depois disso Só pra mim ver aqui na minha colinha Aí domingo Formação de Paredão A gente tava no sábado Domingo Isso Domingo Formação de Paredão Quem é o líder Lucas Ele indicou a Bruna Diretamente pro Paredão Por questão de afinidade Ela não aparecia muito no jogo E então O anjo Que foi o Arthur Imunizou a Natália Então a Natália Estava imune Para o Paredão E acho que tem até Imagem gente Do Paredão Isso Então o Paredão Ficou com Bruna Que foi a indicação do líder A casa teve que Dividir em três grupos Então cada grupo Votaram em uma pessoa Podia ser duas pessoas No mesmo grupo Enfim Então nessa votação Foi Eli Eliezer E também A Gessi Gessilani A Gessi Isso Foi como votação do grupo E o PA Na prova do Bate e Volta Quem votou Foi Eli E a Gessi Então temos um Paredão Aí formado De Bruna PA E Qual que é o terceiro Gente Deu até um branco aqui Eu também fugiu É Calma Volta Bruna PA E quem a Bruna Mandou O menino da casa de vidro E o Gustavo Isso Muito obrigada Amiga Tá vendo Presta atenção na aulinha De BBB que você dá Muito obrigada E o Gustavo Mas pelas internets Acredito que Bruna Vai sair Será? E vamos aguardar Mas falando A produção colocou até Algumas fotos ali Do Gustavo e da Laís Por último Eu queria falar rapidinho Já tem um namoro Na casa Temos um A Fire Na verdade Já temos quatro Só que o Gustavo Ficou aí com a Laís E o que está repercutindo Sobre os dois Aqui fora É que Ele defendeu a gata Para não ir para o Paredão Amiga Mas assim Por que? Tinha que fazer um grupo Cada um tinha que votar em consenso No grupo dele estava Scooby DG PA DG é o Douglas E ele E o Arthur ali Que tinha que votar em consenso Todo mundo queria mandar a Laís Pois ele defendeu Até o último segundo E não deixou a Laís ir E eles já estavam de namorinho? Já estavam ficando Exatamente por isso Eu também adorei Não quero que ele saia da casa Não quero também O meu voto é da Bruna Pronto O meu também O meu já é da Bruna faz tempo Tchau Tchau Bruna Pode ir embora E a Anitta até comentou A gente tem que A gente não né Eu já tenho o meu Espero que ele seja um Douglas na vida Mas O Douglas não O Gustavo Mas Quem não tem seu namorado Que arrume um que defenda Até o último momento Que seja como o Gustavo Na vida de Laís Pois é amiga Hoje é dia de Hoje é dia de Jogo da Discord Mas amanhã Amanhã não Quarta-feira nós voltamos Com Mari Help Com certeza Vamos dar tchau juntas hoje? Vamos Vamos dar tchau né Já tem que dar tchau Já tem que dar tchau Desculpa te cortar amiga Não tem problema Mas antes da gente dar tchau Beijo pra galera lá da loja Estrela Casa e Decor Aqui que ajuda a gente né amiga Sempre Mari Help vem lá da loja Estrela Casa e Decor Que dá a santa ajuda aqui pra gente Viu? Agora sim amiga Beijo Um, dois, três Beijo Tchau Até quarta Tchau 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 Tchau.